Oi gente, tudo bem com vocês? O cadastro é todo bagunçado porque eu vim de moto, de capacete Fui na rua, na verdade fui na feira, mas eu não gravei lá na feira porque semana passada Eu estive na feira e eu gravei um vídeo lá da feira e eu ainda nem editei esse vídeo Então, eu nem editei ainda, vou jogar ele no canal ainda Que é um vídeo que fica com muitas partezinhas, dá um pouquinho de trabalho pra editar, pra tirar som, essas coisas E aí eu não editei ainda Então, eu falei, não vou gravar lá na feira, também fui no mercado, aí também não gravei Mas eu vou mostrar aqui algumas coisas que eu comprei, porque algumas eu já até guardei, na verdade E hoje é sábado, hoje eu tô em casa, amanhã, domingo eu vou trabalhar A menina me chamou pra trabalhar amanhã, pra fazer o freelance E aí eu vou ficar o dia todo fora, não vai dar pra me gravar nada, nem pra me trabalhar aqui no YouTube E eu preciso ir, né? Porque eu tô precisando do carvão, né? Faz me rir Eu vou mostrar aqui pra vocês algumas coisas e eu vou fazer bem uma lasanha de frigideira E aí eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer, porque eu nunca fiz assim na frigideira Mas eu vejo várias pessoas fazendo, vamos ver se vai dar certo aí Aí eu mostro pra vocês como é que vai ficar, né? O que que eu vou arrumar aqui? Então, vem comigo nesse vlog, vem! Olha, eu comprei algumas coisas, já guardei a maioria das coisas Mas é o que tá aqui na mesa que eu vou guardar, a roxinha Comprei isso aqui pra fazer a lasanha Isso aqui eu paguei R$3,89 essa massa aqui, galo Comprei esse queijo ralado, mas esse queijo ralado não é pra essa... Isso aqui eu vou deixar porque amanhã eu vou fazer um cachorro quente a hora que eu chegar do trabalho Aí eu gosto de ter um queijo enralado Comprei... Pode café, pode café, tá lá na promoção R$13,98, eu gosto dele Tem aí na cidade de vocês, me conta aí Aí compramos uma alface, mas não comprei na feira Comprei no mercado, nem sei quanto foi Porque lá na feira é 3 verduras por 10 Aí eu não queria 3 E eu comprei esses saquinhos, que eu gosto de comprar esses saquinhos Mas cada dia vem menorzinho, né? Esses saquinhos a gente pega 7 saquinhos por 10 reais Vocês acham que vale a pena? Aí aqui, cebola Tem um saquinho que vem com 2, outros vem com 3 Aí eu peguei aqui, ó Porque essas cebolas pequenas, você usa ela uma vez e acabou Não precisa ficar guardando na geladeira, né? Ela é pequenininha, eu gosto dessa cebolinha pequenininha Não gosto da cebola grandona Aí aqui Um pepino Pra salada, que eu gosto, né? Vou fazer uma salada aqui de pepino com alface Peguei essas duas cenourinhas Que acho que tinham lá, era bem fininho, ó Não é muito grande, é da palma da minha mão Mas eu gosto de ter cenoura em casa, eu gosto de ralar e botar no arroz Fazer um arroz com cenoura Ou se eu quiser fazer uma maionese, eu compro uma batata e faço Pimentão, que amanhã eu vou fazer o cachorro quente Aí eu gosto de botar um pimentão Porque eu acho que dá um gosto Todo diferente Esse pimentão até que tá grande, tá bonito, ó Pimentão dá caro no mercado, né? Aliás, tudo, né? Todo... Eu não comprei tomate Que tomate mesmo dá caro Tomate lá Tinha desse saquinho também, só com doisinho aí Eu comprei de ló, adoro de ló De ló até que veio bastante de lózinho, ó Esse aqui dá um ensopadinho bom de de ló Ó Eu gosto de fazer de ló e eu comprei de de ló Então foi isso aqui Sete saquinhos aí é dez reais Né? Você escolhe lá E tem saquinho de um monte de coisa lá De batata doce Abobrinha Eu comprei papel higiênico Comprei outras coisas aqui, mas já guardei É... Tá uma baguncinha aqui em casa Vou fazer as coisas aqui Ajeitar Tem que lavar roupa também Nem sei se eu vou lavar roupa A gente tô com uma preguiça de lavar roupa Esse filézinho de peito tava dezesseis e noventa e oito Esse filézinho Eu vou deixar ele descongelar um pouquinho Pra me dividir em duas porções Eu já vou deixar alguns temperados pra amanhã Pro povo aqui de casa almoçar amanhã Que amanhã eu não tô aí, né? Então da comida que eu fizer hoje Eu já boto a minha marmita Ó A gente comprou esse cleibon aqui Tava cinco e pouco E compramos um quilo de carne moída Vou mostrar pra vocês aqui Nossa, deu caro Que passou de um quilo, né? O quilo tava vinte e três reais Hoje não tava barato Deu bem caro a carne moída, ó Um quilo e duzentos Eu nem sei se eu vou fazer essa carne moída toda agora Se eu... Se eu divido Não sei o que que eu faço Comprei esse molho Comprei três de molho O outro eu guardei já Comprei molho Só que eu deixei aqui que eu vou fazer a lasanha Então eu deixei aqui Já vou começar o almoço Que vai dar meio dia Comprei essa gelatina Já vou fazer também Botar na geladeira pro Davi Amanhã Que eu não tô em casa Ele já... Já fica de lanche pra ele amanhã Depois do almoço Comprei um detergente O ADD Ó Até combinou aqui, ó O ADD Alô, ADD Me patrocina aí, ó ADD Aí, tô vendo a propaganda de vocês Ó É... É... E esse azul que eu gosto, né? O Marini É Marini o nome dele? Acho que é esse azul aqui Ah, não sei Mas eu gosto desse azul Esse... Deixa eu... Peraí que a claridade Atrapalhando um pouquinho Esse lava-roupa aqui, gente Tem uma amiga minha Que falou assim Ah, não compra dele não Que ele tem um cheiro de barata Um cheiro ruim de barata Não compra dele Mas aí eu não vou falar Nesse vídeo agora, não Vou deixar aí Que eu vou gravar um vídeo Separado Mostrando e lavando roupa Com esse ADD aqui Eu vou fazer um vídeo Só mostrando Eu usando a minha máquina E usando esse sabão líquido aqui Eu vou falar pra vocês O que eu achei dele Que falou que tem... Aqui tá dizendo Que é tecnologia anti-odor E tal, 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 ó 700ml E ele foi bem baratinho Ele foi R$6,99 Tava na promoção R$6,99 700ml Vocês acham que vale a pena ou não? Né? É... E eu vou lavar a roupa E vou falar se ele tem cheiro de barata mesmo Se ele é ruim Se ele é bom Se ele lava bem Se a roupa ficou fedendo Ficou cheirosa O que que aconteceu? Aí eu vou fazer um vídeo separado, tá? Hoje é o vídeo da lasanha O vídeo aqui do Cuidando da Casa É um vlog Então, bora Parado pra ir trabalhar Deixa eu mostrar Bota pra cá Aqui, ó O... Mostrar isso aqui Tá contra a luz Aqui também ruim Ruim de ver Pera aí Olha o negócio que ele bota Pra... Ele tá trabalhando na iFood, ó Contra a luz tá ruim Olha que maneiro O suporte Fica assim no braço, ó Pra ele trabalhar Que ele faz entrega A bag dele ali Ele já tá indo agora trabalhar Que é meio dia Pegar esse horário de almoço, né? Essa é a minha lasanha de frigideira Dourando o meu alho Tá quase queimou Vou jogar minha carne moída aqui Depois vou jogar uma cebolinha também picadinha Cebola E botei sal Carne moída Você tempera a gosto Como você costuma fazer aí na sua casa, né? Cada um tem seu gosto Eu vou botar Um pouquinho de tempero baiano Bem pouquinho Um pouquinho de pimenta do reino Os temperos que eu uso Eu não uso nada de sazão Nada de quinó Não tem necessidade Tá? Se você usa Repense seus hábitos Use menos óleo Menos sal Principalmente quem tem criança em casa, né? Eu sei que é uma delícia Eu usava muito sazão, assim Quinó Dá aquele gostinho rápido E às vezes esse tempero natural Você precisa investir, assim Em mais quantidade de tempero Mesmo assim não fica caro, gente Não fica caro E é bem melhor pra sua saúde Você pode estar investindo Num açafrão Num colorau Num pimenta do reino Num tempero baiano Num tempero da Ana Maria Do Edu Guedes Que são os temperos completos Você pode estar investindo Num limão pepper Compre 100 gramas De cada tempero Você vai gastar uns 20 reais Na loja de tempero natural Mas você vai estar Melhorando sua saúde, né? Você vai estar usando um tempero ali Que é saudável Ó Melhor do que estar usando esses Vou aumentar meu fogo aqui Que eu tinha abaixado Esses temperos cheios de conservantes Que é sazão Que é quinó Eu há muito tempo Eu não uso mais Sal também eu uso pouco Na minha comida Pouco sal Pouco óleo Não é só aquele necessário mesmo Pra comida Pra não agarrar, né? Você bota aquele fiozinho de óleo E sal A gosto Mas assim Pouquinho Isso aí já dá uma melhorada Bacana na saúde, né? Porque A gente já não tem dinheiro Pra estar Comendo aquela Aquela alimentação saudável, né? Frutas Verduras Queijos Queijos magros A gente já não tem Essa condição Então A gente ainda ficar Metendo pé na jaca É miojo todo dia É carne besteira E piorou a saúde, né? Então vamos cuidar da nossa saúde Então vou temperar minha carne Moída aqui Quando eu for botar o molho O macarrão Eu mostro pra vocês Como é que eu vou fazer Tô aqui fazendo Refogando o meu arrozinho Com cenoura Como é que eu faço? Eu ralo a cenoura No ralador Tô aqui dando uma refogada Aqui eu já joguei agora Bem uma pitadinha de orégano Uma pitadinha de pimenta do reino Que eu não tinha colocado Pra dar mais um gostinho Aí aos poucos Eu tô soltando ela assim Pra ela ficar bem soltinha A carne moída, ó Vai cozinhando aqui devagarzinho Vou jogar minha aguinha Ó No meu arroz E eu tô vendo o vídeo aqui Da minha amiga Iracy Minha amiga Iracy Lá de Campinas, né? É Campinas, São Paulo De vez em quando Ela tá lá na Paraíba Tá mostrando lá o sítio dela É Iracy Reginaldo O canal, né? Iracy Reginaldo Vou tentar deixar aí Na descrição do vídeo Pra vocês o link Pra vocês lá conhecer Mas vocês procuram aí Iracy Reginaldo Nos meus comentários Que vocês vão ver Vão lá conhecer o canal dela E eu acho tão bonita A família dela unida Ela tá mostrando a casa do filho lá O pessoal fazendo churrasco Tô aqui Eu fico cozinhando Lavando a louça E vendo o vídeo de vocês Escutando Ela tá lá mostrando lá A conquista do filho dela Mostrando as netas Uma benção, né? Vamos dar um abraço Também pra minha amiga Marina Silva Marina também Acho que é lá de São Paulo Marina também grava lá Os vlogs dela Ontem eu tava vendo Ela fazendo macarrão Deu água na boca E eu também tava fazendo Macarrão ontem Inclusive eu mostrei No vlog de ontem No vlog que eu levei Davi ao médico, né? Então quem viu aí Que eu acho que vai antes desse Que eu levei ele no médico Ontem foi 7 de junho Hoje é 8 de junho E sábado, tá gente? É porque os vídeos Vão depois da data, né? Pois é dia 8 de junho Mas aí eu tenho outros vídeos Na frente pra colocar Né? Aí eu vou colocando os vídeos aí Eu só posto vídeo Segunda, quarta e sexta E ontem não entrou vídeo Vai entrar hoje e sábado Quando não entrar sexta Entra sábado Aí está entrando Às 5 horas da tarde Então Segunda, quarta e sexta Às 5 horas Tem vídeo no canal Espero com o joinha de vocês Os comentários aí Né? E aí é um abraço Minha amiga Marina Tá lá fazendo o macarrãozinho dela Às vezes ela mostra Passando cachorrinho E eu fico acompanhando vocês Eu tô fazendo minhas comidas Minhas coisas Tô acompanhando vocês também, tá? Vendo o vídeo até o final Dando joinha Já vi a minha amiga Irami Irami também é lá no Nordeste Eu não sei qual é o lugar Que é Irami Eu esqueci A cidade que é Irami mora Irami faz as receitas também Nota 10 É uma delícia As receitas da Irami É Irami Iraci Marina Né? As minhas amigas aí Que eu fico Assistindo aí Cada dia eu tô tirando aí Pra assistir algumas amigas aí Né? Então é isso, meu povo Vou tentar deixar aí na descrição Aí o canal Agora eu fui botando Os macarrões assim Em camada E aí já tá com bastante molho Eu vou tampar Vou deixar ela cozinhando aqui Até esse macarrão amolecer Daqui a pouco eu venho mostrar Vocês que deu certo, né? Eu botei mais um pouquinho de molho E mais um pouquinho de água Pra ela ficar, né? Pra ela ficar bem O macarrão já deve ter se cozinhado, né? Porque esse macarrão é rápido Espero eu que já esteja num ponto bom É... Aí ficou misturado ali E por cima eu joguei um queijo Uma mussarela Deixei cozinhando aqui Ficou cozinhando Agora eu desliguei Eu acho que já tá bom Ó A lasanha de preguiçoso Lasanha de frigideira Vou fazer a foto pra capa assim, ó Aí, ó A foto da capa Lasanha de preguiçoso Só botei queijo Não botei presunto Mas se você tiver presunto Você bota Ó Arrozinho pronto Eu vou fazer minha salada Eu vou finalizar Mostrando minha salada pra vocês Porque eu adoro fazer uma saladinha É... Adoro fazer uma salada assim Bem arrumadinha Bem bonitinha Quem gosta muito de salada É minha amiga Aja A Aja na Cozinha O canal dela Ó Lasanha de preguiçoso É de pobre, né? Porque não tem nem presunto Ó aí E aí, econômica Que você gasta menos macarrão também, né? Que delícia Olha a saladinha Que eu fiz bem simplesinha Ralei um pedacinho A torre de cenoura Que eu tinha aqui Ó Alface Aí piquei também Uma espatiazinha Pouca de cebola Que tá aqui pelo meio Ó Bem pouquinho, né? Que eu não gosto muito Da cebola crua, não Mas eu boto só pra dar um E botei o pepino Ó, aquele pepino Que eu comprei lá Na feira hoje Ó E assim ficou Não tem tomate Tomate tá caro Realidade pobre Mas saladinha Graças a Deus Vamos agradecer a Deus, né? Que não falta arroz e feijão Na nossa mesa Que maravilha, hein? Espero que vocês tenham gostado do vlog Vlog simples Nem apareci direito aí Mas Deixem seu joinha Seu comentário Que já me ajuda aí Beijinho Tchau Tchau Obrigado.